Vambora! 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 O parque passa a viver Johnny motion Vambora de fazenda Bandicau O pagode aqui Vem pra cá balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá balança Vem comigo no swing Quero requebrar Quando chega no pé Nascendo o mundoרי Sendo um menininho Sortamada e você Seuчикado é muito especial Essa galera não vai gostar Vamos lá! Mas todo mundo quer nascer Sendo menino, sou camado em você Esse é o cara do mundo especial Por deixar a galera não vai gostar Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrou pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrou pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrou Ai meu Deus, eu quero ver, eu quero nascer Aí Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Joga baixinho, 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 baixinho Pra você que está assistindo aí Pra você que está aqui Quero chamar um parceiro nosso Alô MCTH, meu bem, vambora! Vai, molequinha! Irmão, faz a rima aí Esse é o seu momento Mostra o nome, TH! Eu vou ficar aqui até mais pra trás É agora? É agora, meu velho, é agora Primeiramente, boa tarde Sou TH dos Anjos Ih, não vou falar muito não, vou rimar, né? Primeiramente, satisfação, meus amigos Eu sou o TH e vim fazer improvisos Eu tô aqui, tô me sentindo em família Com menos é mais, eu tô aqui em Brasília Sou um mano TH, com o grupo vou zoar Humildemente, mano, moro lá no Cafubá Eu sou é morador, meu mano, eu não sou playboy Sinceramente, eu moro lá em Niterói Eu tô aqui amarradão na gravação do grupo Mas é menos, não, não me entenda mais ou menos Porque menos é mais Tá ligado que eu vou rimando assim, eu tô em paz Com a satisfação de tá aqui Mistura o pagode com o samba É papo de MC Todos os cantores aqui presentes É muito bom ver toda essa gente Espero que eu não esteja incomodando o momento Mandando a minha rima aqui com todo o sentimento E tá ligado, com muito orgulho Quem tá gostando da rima, por favor, faça barulho O meu orgulho fica animado Que a gente chega aqui no rap improvisado Tô aqui com o mano Ramon Que vai tocando o sonho e vai fazendo esse som E o mano rasta que tá no paneiro O bagulho tá agitado, o bagulho tá maneiro E se deixar o tempo até de manhã Quando chega na virada do Jorginho Que eu vou rimando sem dar xilique Eu mando um góis no repique Cê tá ligado que da rima é um anjo Eu não sei o seu nome, cê tá tocando, banjo Cê tá ligado que eu vou no sapatim Ali tá ali o mano do cavaquinho E na moral, na moral Eu quero agradecer pela presença de geral Cê tá ligado que a rima é assim Se eu tenho a gai, vou rimando o sapatim É de propósito que eu faço isso aqui É diversão de puro MC Eu tô com um grupo, menos é mais Eu tô fazendo a rima, queria claro que eu tô em paz E na moral, na continuação Para eu respirar, chega junto no refrão, vai! Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Faz barulho com TH aí, meu bem!